Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula Saber Direito. Eu sou Fabiana Del Padre Tomé, mestre e doutora em Direito Tributário e nós estamos com o curso sobre as provas no Direito Tributário. Já tivemos a oportunidade de conversar sobre a importância das provas com base nos fundamentos do Direito Tributário, a sua aplicação em relação ao Direito, também as espécies tributárias, as presunções e sua aplicabilidade no Direito Tributário e agora é chegado o momento de nós conversarmos sobre a prova no lançamento tributário. E para isso, nós precisamos primeiramente identificar o que é um lançamento tributário. Sempre que nós falamos do tributo, nós vemos que há necessidade de que algum sujeito faça a aplicação normativa. Como nós vimos, tudo começa com a previsão constitucional em que se repartem as competências entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Daí, a necessidade de que esses entes tributantes editem a respectiva lei, trazendo todas as características identificadoras do tributo. Aquela regra matriz de incidência tributária tão preconizada pelo professor Paulo de Barros Carvalho. Então, essa lei vai precisar trazer todos os elementos para a delimitação de um fato que está previsto abstratamente, mas que quando se concretizar no mundo jurídico, desencadeará as consequências previstas nessa mesma norma jurídica e que, no caso do direito tributário, é o surgimento da obrigação e do crédito tributário. Para que isso seja feito, é preciso, porém, que eu tenha um sujeito competente que olhe para o acontecimento concreto, verifique todos os permanores daquele fato, que se dá como nós já vimos e vamos continuar vendo com base na linguagem das provas, e que verifique se esse fato devidamente provado se enquadra na previsão normativa. Porque apenas se houver esse perfeito perfeito enquadramento entre o fato e a norma, que é aquilo que nós chamamos de subsunção, é que se opera a incidência e a possibilidade de aplicação do direito. Essa aplicação, porém, precisa ser realizada nos estritos limites legais. Então, é a lei que estabelece quem é o sujeito autorizado para realizar esses procedimentos e qual é o ato necessário para que se tenha identificado o fato jurídico tributário, ou seja, o chamado fato gerador concreto, e qual é a consequência ou a obrigação que dele decorre. Por isso mesmo é que o ato de lançamento tributário assume tanta importância na seara do direito. Esse lançamento tributário está previsto no artigo 142 do Código Tributário Nacional. Ele estabelece as seguintes características, que o lançamento tributário é um procedimento privativo da autoridade administrativa necessário para verificar a matéria tributária, quanto para identificar essa matéria tributária, calcular o valor do tributo e, se for o caso, aplicar a penalidade correspondente. Disso daí, dessa definição que está posta no artigo 142 do Código Tributário Nacional, nós já temos uma referência importante, que é a necessidade de que uma autoridade administrativa efetue o lançamento tributário. É ato privativo da autoridade administrativa. Muito embora o artigo 142 do Código faça referência a um procedimento, é certo, já afirmado na doutrina e na jurisprudência, que o mero procedimento não basta. É preciso que esse procedimento, que envolve a fiscalização, a investigação, o levantamento dos dados probatórios, todos eles sejam articulados e tenhamos um ato final. Neste ato final, é que a autoridade administrativa vai delimitar o que aconteceu, quando aconteceu e onde aconteceu, ou seja, o fato jurídico tributário. Em virtude dele ter assim se concretizado e preencher a previsão normativa, é que ela vai dizer qual é a base de cálculo, qual é a alíquota aplicável e assim, utilizando-se, conjugando-se esses dois elementos do critério quantitativo, determinar o valor devido a título de tributo. É assim que surge o crédito tributário. É claro que, portanto, o lançamento tributário configura-se como um ato administrativo e como tal deve ser estudado. Então, esse é um ponto muito importante quando nós vamos examinar os pressupostos do lançamento tributário. E aí a gente já vê uma outra característica muito interessante do nosso ordenamento, que é o fato da sua unidade. Por mais que nos cursos de graduação, nas especializações e outras pós-graduações, nós estudemos cada ramo separado, né? Eu mesmo sou mestre, doutor em tributário, outros o são em direito administrativo e assim por diante. Mas, para nós compreendermos o ordenamento como um todo, é preciso que nós tenhamos uma visão completa, uma visão geral do nosso ordenamento. Por isso que é importante conhecermos todos os ramos do direito. E está aí um exemplo claro, que é exatamente com o lançamento tributário. Algo imprescindível, inerente para que tenhamos a aplicação do direito, mas, por outro lado, configura-se como um ato administrativo. Daí a necessidade de estudarmos esse lançamento como um ato administrativo que é. Para resumir, nós podemos trabalhar a ideia do lançamento tributário como ato nos seguintes moldes. Para que se realize um ato administrativo, são necessários pressupostos e elementos. Os pressupostos são os requisitos anteriores. Aquilo que é, como o nome diz, pressuposto. Ou seja, existentes antes do ato administrativo de lançamento. Então, são as normas de competência administrativa, por exemplo, que vão estabelecer esses pressupostos. Vamos estabelecer qual é o agente que vai realizar o determinado ato. Ou seja, quem vai ter a competência para fazê-lo. Qual é o procedimento que ele deve adotar para tanto? Quais são as situações que configuram como motivo, ou seja, justa causa que desencadeiam aquela relação, aquele ato, para que ele efetivamente venha a ser praticado regularmente. Pressupostos como a causa entre esse motivo que deu em sejo e a consequência que estará ali no ato. Então, esses pressupostos são esses requisitos anteriores que justificam a realização de um ato administrativo, no caso do ato administrativo de lançamento tributário. Além desses pressupostos, nós podemos falar nos elementos. Elementos já são partes do lançamento tributário, aquelas que quando nós olhamos para aquele documento, nós identificamos ali esses requisitos presentes. São eles a motivação, o conteúdo e a forma que exterioriza essa motivação e esse conteúdo. E é nesse foco da motivação e do conteúdo e na sua relação com os motivos e com a causa, é que entra em jogo a importante função das provas no direito tributário. Peguemos um exemplo, um exemplo que é cotidiano, diz respeito à maioria da vida de todos nós, que é um tributo com que nós lidamos diariamente, o IPTU. IPTU é o Imposto Municipal, que é o Imposto Incidente sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Então, quem for proprietário de imóveis na zona urbana dos municípios, esses estão obrigados a pagar o IPTU. Só que para que surja essa obrigação, para que surja esse crédito relativo ao IPTU, é necessário que seja feito um lançamento tributário devidamente notificado ao contribuinte. Ou seja, que a administração exerça essa função de identificar que um determinado sujeito é proprietário de um imóvel, qual é o valor daquele imóvel que ele detém, onde ele se localiza, qual é a alíquota, ou seja, o percentual aplicável para aquela situação e aí individualize. Se antes do lançamento tributário, o que nós temos são previsões abstratas e genéricas, porque a legislação municipal simplesmente diz, quem for proprietário de um imóvel predial e territorial urbano na zona urbana do município no primeiro dia de cada ano, deve pagar aquele município a alíquota de, e aí pode colocar alíquotas progressivas, ou seja, que aumentam 0,1%, 0,5%, 1%, conforme o valor do imóvel, que vai incidir exatamente sobre esse valor venal, que é a base de cálculo do IPTU. Essa é a previsão abstrata. Abstrata por quê? Porque ela não diz respeito a um fato que já tenha acontecido. E ela é geral, porque ela se dirige a todos os cidadãos. Quaisquer cidadãos que se enquadrem nessa previsão normativa estarão obrigados ao pagamento deste imposto. Mas para que ele efetivamente incida, é imprescindível fazer a individualização. Só assim essa abstração e generalidade se aproxima da concretude das nossas vidas. Por isso é que cabe a autoridade administrativa. E quando eu digo cabe a autoridade administrativa, não significa apenas ela pode. Significa que ela deve fazer isso. Deve a autoridade administrativa efetuar os lançamentos tributários quando verifique que aconteceram os fatos geradores, os fatos previstos na norma. Por quê? Porque o lançamento tributário, ele é uma atividade vinculada, obrigatória, sob pena de, caso a autoridade administrativa não o realize, está sujeita a uma responsabilidade funcional. É o que estipula o parágrafo único do artigo 142 do Código Tributário Nacional. Então, isso significa que a autoridade administrativa não tem o poder de discricionário, de, segundo sua oportunidade e conveniência, decidir tributar ou não tributar. Se houve a prática do fato, ela tem que tributar aquele fato. E para isso ela faz o lançamento tributário. E é por isso que nós recebemos em nossas residências um carnê, um boleto do IPTU, por exemplo. Aqui, exatamente, talvez vocês digam, eu nunca vi um lançamento tributário. Acredito que tenham visto sim, porque este boleto do IPTU, que é comum nas nossas casas, ele é um lançamento tributário. Por que ele é emitido? Ele é emitido porque alguém é proprietário de um imóvel. Então, se eu, Fabiana, sou proprietária de um imóvel predial e territorial urbano em determinado município, cabe como dever desse município, em virtude deste motivo, vejam, esse motivo é o acontecimento concreto, que é a circunstância de eu ser proprietária. Ele exarar o ato administrativo correspondente. Só que quando ele exara, quando ele emite esse ato administrativo, ele precisa justificar a motivação, que é um elemento imprescindível dos atos administrativos e, inclusive, do lançamento tributário, é exatamente essa justificativa. É o relato do acontecimento que dá o ensejo à consequência tributária, que dá ensejo à obrigação tributária e na sua exata medida. Tanto é que o meu IPTU não pode ser calculado aleatoriamente ao bel prazer da municipalidade. Ela precisa o quê? Ela precisa basear-se no valor venal do meu imóvel, que está disposto por lei na planta genérica de valores editada pelo município. E aí, o crédito tributário que haverá de ser constituído por meio do lançamento vai ser exatamente a alíquota prevista na legislação para aquele tipo de imóvel, incidente sobre o valor do meu imóvel, que é o sinal de riqueza decorrente da minha prática, que é a minha motivação, que consiste em ser proprietário daquele imóvel. Então, o lançamento tributário, ele necessariamente precisa ter essa motivação. Que significa o quê, então? Significa que, se na lei eu tenho uma previsão genérica, geral e abstrata, se alguém for proprietário em um determinado dia de um imóvel, deve ser obrigado a pagar o IPTU para um município sobre determinado valor. Quando isso se concretiza por meio do ato de lançamento tributário, individualiza-se. E há uma identificação concreta dizendo o quê? Que Fabiana é proprietária de um imóvel no município X, e aí delimita-se, por exemplo, o município de São Paulo, e que este imóvel tem o valor de, exemplificando, 500 mil reais. Portanto, incidindo a alíquota de 1%, o resultado é o crédito tributário, que é aquilo que está constituído por esse lançamento. Por isso, vejam, o lançamento tributário, que é essa exigência que se faz de uma obrigação, de um crédito em relação ao particular, ele não pode ser feito aleatoriamente. Ele se reporta a uma circunstância, a um negócio jurídico, a um fato signo presuntivo de riqueza, que está previsto na lei, que está previsto na Constituição, e apenas quando identificado nas suas particularidades no caso concreto, é que pode dar em sejo à obrigação tributária. E eu dei o exemplo de um tributo sujeito a lançamento de ofício. Aqui eu abro um parêntese, que eu vou fechar na sequência, exatamente para explicar que lançamento tributário, segundo o Código Tributário Nacional, assume três feições, três modalidades. Lançamento tributário de ofício, que é feito integralmente e exclusivamente pela autoridade administrativa. Lançamento tributário por declaração, em que é dever do contribuinte a preencher uma declaração, apresentando informações para a administração pública, para que ela, de posse desses dados, calcule o valor do tributo devido. Então, nesse caso, o contribuinte apresenta um fato e a autoridade administrativa faz o cálculo do crédito tributário e o notifica para pagamento. E a terceira modalidade, que é o lançamento tributário por homologação. Neste especificamente, que é o mais difundido das espécies de lançamento, é dever do contribuinte por previsão legal fazer todo esse procedimento de identificação do fato e de cálculo do tributo. É até aquilo que alguns costumam chamar de privatização da gestão tributária. Privatização da gestão tributária, isso é correto? Não, gestão tributária não é e não pode ser privatizada. Mas é um apelido, vamos dizer assim, dado para essa figura, considerando que, apesar de o lançamento tributário ser um ato administrativo privativo da autoridade administrativa, mesmo assim, na maioria dos tributos, a legislação impõe ao contribuinte o dever de fazer uma declaração em que ele identifica todos os fatos praticados e ele próprio calcula o montante do tributo devido e é ele quem comunica a Receita Federal a respeito dessas conclusões, a respeito desse valor. É o próprio contribuinte, portanto, que constitui o crédito tributário. Nesse caso, portanto, nós não temos, num primeiro momento, um lançamento tributário propriamente dito. Nós vamos ter o quê? Uma situação em que é o próprio contribuinte que faz a constituição do crédito tributário. Caso ele não faça ou esteja errado, aí sim vai a autoridade administrativa fazer um lançamento substitutivo. Vamos agora para uma das perguntas dos nossos estudantes. Qual a diferença entre um lançamento tributário e um alto de infração? Ah, excelente pergunta. Nós vimos até esse momento falando de lançamento tributário, mas vocês já devem mesmo ter ouvido falar muito dessa outra figura que é alto de infração. Auto de infração é um documento em que se certifica que houve um ilícito. Por isso, ele é um alto de infração. E quando alguém ultrapassa um sinal de trânsito, por exemplo, comete um ilícito no trânsito, aquele documento, aquela multa que vocês recebem é um tipo de alto de infração, né? É uma autuação. No tributário, também existem os altos de infração. Por quê? Porque o lançamento tributário propriamente dito é aquele em que a autoridade administrativa verifica se aconteceu o fato e qual é o valor daquele fato para calcular o tributo devido em relação a isso. Esse é o lançamento tributário. Mas só que lá no artigo 142 do Código Tributário Nacional, nós vemos que o legislador une essas duas figuras. O legislador do Código Tributário Nacional, ao definir o lançamento tributário, ele estipula que se trata de um ato administrativo privativo pendente a verificar o fato jurídico, a matéria tributável, a base de cálculo e calcular o valor do tributo devido. E, a parte final, se for o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Essa propor a aplicação da penalidade cabível diz respeito a um alto de infração. Com a ressalva de que nós não estamos falando aí em uma mera propositura como sugestão. Se a autoridade administrativa verifica que foi praticado um ilícito tributário, nesse instante, ela tem que exigir não só o tributo, como tem que exigir a multa também correspondente a isso. E é por isso que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, nós vemos com muita frequência a terminologia alto de infração ou alto de infração e imposição de multas. Vemos também notificação fiscal de lançamentos de débito. E todos esses são nomes dados para a conjugação de dois atos administrativos. Um deles, que é o ato administrativo, em que se verificou a ocorrência do chamado fato gerador e, portanto, um tributo devido. E um segundo ato, em que se verificou o quê? Um ilícito. Esse ilícito tributário pode ser a falta do pagamento do imposto, pode ser a falta de emissão de um documento, como uma nota fiscal, falta de apresentação de uma declaração. Então, quando verificado que há um ilícito, entendido como o inadimplemento ou a falta de um cumprimento desses deveres, daquilo que o Código Tributário Nacional chama de obrigações acessórias, cabe a aplicação de multas. Então, se eu estiver diante apenas da constituição de um crédito tributário sem multas, eu estou diante de um lançamento tributário propriamente dito, como o carnezinho do IPTU que nós recebemos. Se eu estiver diante de uma exigência de tributo e, junto com ela, de uma multa tributária, ou, às vezes, nem é exigido o tributo, porque o tributo foi corretamente pago, mas foi descumprido algum dever de apresentar informações, declarações, etc. Nesse caso, eu tenho uma infração. Quando eu tenho uma infração de uma legislação tributária, aí lavra-se o alto de infração. Em ambos os casos, porém, nós vamos tratar igualmente quanto aos requisitos, porque tanto o lançamento tributário quanto o alto de infração são esses atos administrativos. E como atos administrativos que são, ambos decorrem da aplicação de uma norma que traz uma previsão geral, exatamente para um caso concreto, e ambos, por isso mesmo, pressupõem um elemento intercalar, que é a prova. Daí, chegamos num ponto crucial, a importância da prova para os lançamentos tributários. A importância da prova para os autos de infração e de imposição de multa tributária. Porque eles são exatamente o elo de ligação entre aquilo que aconteceu no mundo social, no mundo comercial, no mundo mercantil, é o mundo jurídico. Só para nós relembrarmos uma passagem que é muito importante, mas é fundamental. Para que se tenha a exigência de um tributo qualquer, é precisa observância aos princípios constitucionais da estrita legalidade tributária e da tipicidade tributária, que são decorrências da previsão lá do artigo 150, inciso 2º da Constituição Federal. Já que ele estipula que é vedado a União, Estados, Distrito Federal e aos municípios instituir ou aumentar tributo sem lei. O tributo, sendo uma exigência que decorre de uma previsão legal, ele só pode surgir o crédito tributário quando praticado o fato previsto nessa norma jurídica, que é a subsunção, perfeito enquadramento do fato à norma, que é a incidência tributária, que é necessário exatamente para que nós façamos esse cotejo, esse enquadramento, para que aquela nuvem, que é o texto normativo legal, possa atingir essa situação concreta aqui no mundo fenomênico. Então, para que isso aconteça, é preciso que se tenha a prova, porque o mundo do dever ser e o mundo do ser, eles não se tocam. É preciso o quê? Resgatar elementos do mundo do ser, do mundo dos acontecimentos concretos e trazê-los para o mundo do direito. Por isso, é que sempre que a autoridade administrativa for desempenhar esse ato de lançamento tributário, de alto de infração e imposição de multa, precisa necessariamente trazer a prova do fato que dá e seja aquilo ali. Então, normalmente, o que acontece? O lançamento tributário é algo que acontece posteriormente ao chamado fato gerador e que, inclusive, nos termos do Código Tributário Nacional, a autoridade administrativa tem prazo de cinco anos para fazê-lo. Então, algo acontece, uma compra e venda, por exemplo, um determinado estabelecimento mercantil, acontece uma operação de compra e venda. Só que o vendedor não emitiu nota fiscal. O vendedor não emitiu nota fiscal, esse é um tipo, retomando o assunto das espécies de lançamento, de tributo sujeito a lançamento por homologação, em que o próprio contribuinte, o próprio comerciante, ele tem vários deveres. Ele tem o dever de escriturar os livros de entrada, de escriturar os livros de saída, de emitir notas fiscais quando dá venda dessas mercadorias. E, não só isso, calcular o valor do tributo devido. Então, ele tem que pegar todos esses registros de entrada, de saída, dessas notas fiscais e mensalmente comunicar ao fisco, por meio de uma guia de informação e arrecadação, a GIA, esses dados para oferecer o descritivo de quais foram os fatos que aconteceram, quais foram os valores dos fatos que aconteceram, quais são os créditos a aproveitar, porque o ICMS, por exemplo, é um tipo de tributo em que o contribuinte, em virtude das operações anteriores, tem direito ao aproveitamento de créditos. Então, eu vendia minha mercadoria por 100, teria que pagar 10 a título de ICMS. Mas, como eu a comprei por 30 e já incidiu 3 na operação anterior, 10 menos 3, 7, é o princípio da não-cumulatividade. Tudo isso, o contribuinte tem que detalhar na sua escrita fiscal, tudo isso ele tem que comunicar ao fisco. Então, ao final, ele comunica ao fisco que ele deve 7 reais, ou 7 mil reais, aqui para ficar mais plausível com os valores de exigência. E, nesse caso, já efetua o pagamento. Então, ele faz um pagamento antecipado. A autoridade administrativa vai depois, e ela tem o prazo de 5 anos para fazer isso, fiscalizar aquele contribuinte. Vai até o estabelecimento, solicita os livros de entrada, os livros de saída, pede documentos do fornecedor, pede documentos de quem ele vendeu, os conhecimentos de transporte, que são exatamente os documentos que comprovam a movimentação, o transporte da mercadoria para mostrar que aquilo não é falso, para mostrar que aquilo não é fictício, que aquela operação é verdadeira, que ela efetivamente ocorreu. Então, como isso tudo é verdade, ele teria realmente que pagar 7 mil reais, porque o valor que ele vendeu é de 10, e ele tinha crédito de 3. Cabe à autoridade administrativa levantar todos esses documentos e fiscalizar. E aí, duas coisas podem acontecer. Ou ela concorda, e quando ela concorda, ela pode concordar expressamente, é a homologação expressa, o que dificilmente acontece, ou a homologação tácita. Se passados 5 anos contados do chamado fato gerador, a autoridade administrativa não efetuar um lançamento tributário, complementar, suplementar, ou substitutivo daquele feito pelo contribuinte, dá-se por homologado. Entende-se que houve concordância da autoridade administrativa em relação àqueles elementos ali, certo? Então, o nosso ponto aqui é a outra opção. É a hipótese em que a autoridade administrativa, fiscalizando o contribuinte, verifica o quê? Verifica que ele fez alguma coisa errada. Então, ele não tinha, por exemplo, direito a acreditar-se daqueles 3 mil reais. Então, ele não deveria ter pago só 7, ele deveria ter pago 10 mil reais. Desse modo, ela deve fazer esse lançamento para exigir aqueles 3 mil reais faltantes, mais a multa correspondente. Tudo isso, é claro, mediante a linguagem das provas demonstrativas deste fato, deste acontecimento, deste erro do contribuinte que ela tenha identificado. Vamos agora para a segunda pergunta dos estudantes. Diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos, é válido um lançamento sem prova? Essa é uma excelente, muito pertinente questão, porque, durante muito tempo no direito tributário, se pensou que, sendo os atos administrativos atos do poder público, como eles têm, dentre uma das suas características, a presunção de legitimidade, então a autoridade administrativa poderia fazer o lançamento sem provas. simplesmente caberia a ela mandar para o contribuinte uma notificação dizendo, olha, eu entendi, voltando até o exemplo, resgatando o exemplo do ICMS que eu mencionei, para que nós demos continuidade na resposta dessa questão, eu identifiquei que aqueles 3 mil reais que você deduziu, que você se aproveitou a título de créditos, não poderiam ter sido aproveitados, então você fez algo equivocado, está me devendo esses 3 mil reais, mais a multa incidente sobre eles. Com base nessa presunção de legitimidade dos atos administrativos, caberia a autoridade fazer essa notificação, um lançamento tributário apenas com esse teor, e caberia ao contribuinte o ônus da prova, caberia ao contribuinte demonstrar que ele fez as coisas certas, que ele tem o direito àquele crédito, que ele não fez nada errado, e assim por diante. Esse entendimento, no entanto, não encontra mais suporte no nosso ordenamento. A jurisprudência, tanto administrativa quanto judicial, e a maioria da doutrina, já superou esse entendimento. Então, sendo bem objetivo em relação a esta pergunta, um lançamento tributário precisa, para ser regularmente feito, para ser regularmente convalidado, ser feito com base na linguagem das provas. Se faltar provas, isso será um vício naquele lançamento tributário. E, mais ainda, esse lançamento tributário, ele precisa remeter-se a esses dados probatórios, exatamente porque só ser cumpridos todos esses requisitos, é que ele vai ser um ato completo, tendo, portanto, a presunção de legitimidade. Então, não é válido um ato administrativo sem provas, um lançamento tributário sem provas. Para que ele goze da presunção de legitimidade, é necessário que ele cumpra todos os requisitos elementares. Ou seja, é necessário que ele tenha ali a sua motivação e é necessário que ele tenha ali o seu conteúdo. E o que é a motivação? A motivação é a razão pela qual eu estou exigindo o conteúdo, que é o crédito tributário. Ah, mas a minha motivação está aqui escrito, que é simplesmente a circunstância de que você, contribuinte, você registrou errados os créditos, você não tem direito àqueles créditos de 3 mil reais, portanto, eles são devidos. Está aí, pronto, a motivação. Será que isso basta? Não. Por quê? Porque tanto o contribuinte, quando calculou esses valores, ele o fez com base no quê? Com base na linguagem das provas também. Não é só o ato administrativo de lançamento que encontra essa necessidade de pautar-se na linguagem das provas. O contribuinte também. E isso é imprescindível. Então, já fica um registro para todos, seja para os advogados ou para qualquer pessoa, qualquer cidadão, porque todos nós somos contribuintes de um ou outro imposto. Nós temos que guardar os documentos todos, durante o prazo de cinco anos, pelo menos, que é o prazo que a fazenda tem para fiscalizar. Então, mesmo quando eu, contribuinte, anoto alguma coisa e comunico à fazenda para dizer que eu devo algo, eu preciso guardar os documentos comprovatórios daquilo. Então, um exemplo claro que todos nós vivenciamos também é a nossa declaração do imposto sobre a renda. Quando nós vamos fazer essa declaração, que é também um tributo sujeito a lançamento por homologação, eu tenho que discriminar todos os rendimentos recebidos da pessoa jurídica, porque eu prestei serviços para pessoas jurídicas. Eu também tenho um apartamento que está alugado para uma pessoa física. Então, eu tenho um lugar lá onde eu discrimino os rendimentos das pessoas físicas. Eu tenho rendimentos que são isentos, que não são tributados, como de doações ou de heranças. Então, eu também tenho que registrar ali esses valores e guardar todos esses documentos, né? Por quê? Depois eu tenho também despesas, despesas médicas, despesas com educação, despesas com meus dependentes. Tudo isso, todos esses elementos são necessários para que no final, o cálculo da minha declaração do imposto sobre a renda, por mais que vocês imaginem, não, é o computador que fez. Não, foi você que fez. O computador apenas processou os dados que você inseriu. Então, é você que diz quanto ao ferido de renda, e é você que diz se aquele rendimento é isento, se aquele rendimento já foi tributado, já foi retido algum imposto, se tem alguma dedução cabível. E diante desses elementos é que você vai falar assim, olha, então eu devo pagar no final com os cálculos, mil reais de imposto sobre a renda, vai lá e recolhe. Só que depois que você recolheu, a fazenda pode cruzar dados. Ela faz esse cruzamento de dados, inclusive de dados bancários, de dados de cartão de crédito, e ela verifica que pelos seus gastos de cartão de crédito, pela sua movimentação bancária, o valor ultrapassa muito aqueles que você declarou. Daí o que ela vai fazer? Vai te notificar. Vai te notificar para que você apresente o quê? As provas. Olha aí o contribuinte, nós, cidadãos, tendo que apresentar provas. Então, esse é até um requisito que eu diria, que é de cidadania, para que nós possamos ter até uma vida de acordo com os ditames tributários, sem muitos problemas, sem muitos percalços. Porque quantas pessoas pagam as contas para os outros? Então, vamos a um restaurante, eu passo a conta no meu cartão de crédito, era da minha turma toda, 30 pessoas, e eu que passo o cartão de crédito, arco com aquele valor ali, 5 mil reais de conta. Mas, todo mundo me dá em dinheiro, todo mundo faz uma pequena transferência para mim, me entrega em dinheiro, alguns, etc. E o cartão de crédito, quem passou fui eu. O banco vai comunicar à Receita Federal que eu gastei 5 mil reais em um restaurante. E aí a Receita Federal vai vir atrás de mim, para perguntar, como que eu declaro uma renda X e gasto o triplo do que eu posso em um determinado jantar em um restaurante? Então, aí é importante, vejam, ter ciência disso para se resguardar, para tomar os devidos cuidados. Porque ao final de 5 anos, praticamente, que é o prazo que a Receita Federal normalmente leva para te intimar, você vai precisar lembrar disso. Por que eu passei esse cartão de crédito de 5 mil reais? Nossa, foi aquele jantar. Ah, mas foi o Zezinho que me pagou mil, a Maria me pagou mais mil, o João mais dois mil, então eu vou precisar desses documentos. Aí eu tenho que entrar em contato com eles, aí eu tenho que pedir o extrato bancário deles. Então, vejam quantos elementos eu preciso para poder demonstrar que aquilo que eu fiz estava certo. Então, sempre que vocês fazem uma declaração do Imposto Sobre a Renda, ou você, contribuinte do ICMS, ou advogado de uma empresa com ICMS, com Imposto Sobre a Renda, com quaisquer outros fatores, vocês precisam guardar os documentos. Precisam pedir e guardar os documentos. É trabalhoso? É trabalhoso. Mas é necessário? Por quê? Porque se foi você que fez o lançamento por homologação, que é a maioria dos lançamentos que nós temos conhecimento na atualidade, o que você declarar pode vir à fiscalização e pedir. Por que você deduziu 3 mil reais? Por que você computou uma despesa de mil reais? Por que você falou que eu feriu 10 mil reais e não 20 mil reais, conforme essa movimentação financeira que eu identifiquei na sua conta bancária? E você vai precisar daqueles elementos de prova para sustentar a sua argumentação. Assim como o Fisco precisa de elementos de prova para sustentar a argumentação dele. Porque ele também não vai chegar do nada até você e simplesmente falar, ah, não acredito na sua declaração do Imposto Sobre a Renda, me entregue todos os documentos. Ela vem até você, a Receita Federal, a Secretaria do Estado da Fazenda, da Município. Eles vêm até o contribuinte quando eles também já têm algum elemento. Seja um elemento de cruzamento de dados, de contas bancárias, de fornecedores. Se ele autuou um fornecedor e esse fornecedor não tinha pago o ICMS, vendeu para a empresa X, ele vai falar assim, então agora eu vou na empresa X, porque ela também deve ter alguma irregularidade. Então, eu vou lá exigir todos os documentos, vou lá exigir todos os comprovantes das operações de compra, de venda, e não só as operações de compra e venda em termos de nota fiscal. Eles fiscalizam todos os elementos de quem você comprou, para quem você vendeu. Se você comprou de verdade, qual foi o caminhão que trouxe, você precisa ter o conhecimento de transporte, onde tem a placa do caminhão, onde tem o telefone da transportadora, até porque com base nesses dados, é que eles vão atrás de verificar quem está falando a verdade ou não. Então, falar em prova no direito tributário, é falar no mecanismo para se estabelecer a verdade dos fatos. E um lançamento tributário, seja o do contribuinte, seja da autoridade administrativa, ele existe para certificar que aconteceu um determinado fato, de acordo com a lei, e em determinado valor. Logo, quando o contribuinte faz suas declarações de recebimentos e de despesas, precisa das provas que ele não junta necessariamente ali junto com a sua declaração, mas ele deve guardar e escriturar contabilmente para onde houver necessidade. E a autoridade administrativa, ao fazer o lançamento tributário, essa autoridade administrativa também deve carrear provas. E aí, ela já deve fazê-lo no lançamento. Esse é um ponto distintivo entre a situação do contribuinte e a situação da fazenda. Por quê? Porque o contribuinte, ele está meio que confessando. Ele está dizendo assim, olha, eu auferi 100 mil reais a título de renda, vou pagar então 10 mil reais de imposto sobre a renda. Ele confessa isso. Então, a fazenda vai solicitar os documentos e as provas apenas se houver indícios, ou seja, elementos fáticos que levem a crer que aquilo era falso, que o valor era, portanto, maior do que aquilo ali. E aí, ela vai chamar o contribuinte para apresentar os documentos que comprovem que a assertiva dele é verdadeira. Mas quando for a administração pública, a autoridade administrativa que for efetuar o lançamento tributário, ela está fazendo uma imposição unilateral. É diferente. Ela está fazendo algo de cima para baixo com o seu poder de império. Então, você, cidadão, praticou um fato, auferiu renda, circulou mercadorias, prestou serviços, vendeu bens imóveis, fez doações, tudo isso são fatos geradores de tributos. E se você não fizer corretamente os procedimentos, a autoridade administrativa vai fazer um lançamento tributário, no caso, um alto de infração, em que ela vai exigir o tributo e a multa por você não tê-lo feito. E ao exigir esse tributo e essa multa, ela precisa trazer, neste momento, os elementos de prova que são a sua motivação, que são a justificativa daquele ato administrativo que é vinculado. Por isso, eu chego a dizer que a autoridade administrativa tributária não tem apenas o ônus da prova, ela tem o dever da prova, já que, ao fazer o lançamento tributário, ela deve trazer os fatos que ensejam aquela exigência e constituir o crédito tributário, ao trazer os fatos que ensejam aquela exigência, ela precisa necessariamente fazer um relato pormenorizado e com esse substrato nas provas. E quando eu falo que um lançamento precisa de provas, não significa que tem que estar anexo. A gente, às vezes, fala assim, lançamento só existe, só é válido, só é regular se vier acompanhado de provas e a gente já pensa que eu tenho o lançamento como se fosse um documento único e um calhamaço de documentos que o comprovam. Pode ser assim, em algumas hipóteses é assim que é feita, mas não é necessário, porque há situações, imaginem, em que você tem a fiscalização de um período de cinco anos e ao fiscalizar, imagine, uma empresa comercial ou industrial para verificar recolhimento do IPI ou do ICMS durante os últimos cinco anos, angariar todas as notas fiscais, livros de entradas, livros de saída, acaba sendo uma tarefa impossível. Impossível no sentido de montar, colacionar uma embaixo da outra e montar um processo gigantesco que só daria trabalho e dificultaria a vida de todo mundo. como que deve a autoridade administrativa fazer? Como que ela deve proceder a esse lançamento? Ela deve verificar todos os documentos? Sim, ela deve verificar todos os documentos. Ah, mas ela não pode fazer por amostragem? Pega um aqui, outro acolá e serve? Não, ela deve verificar todos os documentos. Se for para exigir alguma coisa, ela só pode exigir em relação ao que ela efetivamente verificou. Então, se ela fizer um levantamento por algo por amostragem, vamos dizer que nós tivéssemos mil documentos, ela seleciona cem daquilo ali e verifica que cada um desses cem tem oito reais de irregularidade. Dá oitocentos reais aí no total essa irregularidade. Ela pode então presumir que os outros novecentos também contém a mesma irregularidade? Não, não pode. Por quê? Exatamente nós voltamos para aquele ponto da legalidade e da tipicidade. Se nós fizermos o comparativo com o direito penal, será que um sujeito porque cometeu um furto e temos provas de que ele cometeu um furto, ele pode ser condenado também por mais oito furtos? Ah, mas todos foram cometidos na mesma região? Então, não deve ter sido ele já que ele fez esse aqui, ele deve ter feito os outros oito também? Isso seria um absurdo. Cada furto é um furto, eu preciso da prova de cada um deles porque só surge a punibilidade se eu tiver a prática do fato típico e antijurídico. No direito tributário é muito semelhante. Como eu tenho essa reserva legal, como eu tenho essa tipicidade tributária, só pode ser exigido o tributo em relação àquilo que estiver documentado. só pode ser exigido o tributo em relação àquilo que estiver provado. Então, se de mil documentos foi feito um lançamento tributário e um levantamento tributário por amostragem de 100 e identificaram-se erros, esses 100 é que vão ser objeto de autuação fiscal. Os outros 900 não. Se quiser autuar os demais, precisa fazer o quê? precisa fazer uma verificação, uma averiguação em todos os outros documentos. Por isso, é exatamente por esse motivo que a administração dispõe de 5 anos para exercer essa atividade. Porque, em tese, não é para ela deixar para ir buscar esses documentos nos últimos 2 ou 3 meses desse período. Em tese, é acontecendo o fato, acontecendo o exercício, ela já proceder à fiscalização. Por quê? Porque ela realmente tem muitos documentos para serem examinados, muitos documentos para serem levantados e ela precisa examiná-los necessariamente. Então, com isso, nós vemos que todo lançamento tributário precisa do suporte na linguagem das provas. Seja aquele que é o chamado lançamento por homologação, mas que aí o contribuinte deve guardar as provas para justificar o que fez, seja aquele da autoridade administrativa, cujo lançamento ela deve fazer indicando pormenorizadamente cada uma das situações e que tenha um lastro, que tenha respaldo naqueles documentos que lhe servem de provas. Vamos agora, então, para a questão de um dos nossos estudantes. Um lançamento sem provas deve ser anulado por vício material ou formal? Bom, o primeiro ponto a se colocar é exatamente esse da anulação. Um lançamento sem provas deve ser anulado. Esse é o primeiro quesito. Já que a prova é um elemento fundamental, se ausente essa prova, deve ser, então, a anulação daquele lançamento tributário. Agora, você me pergunta se esse lançamento, a anulação, deve ser por vício material ou por vício formal. E essa pergunta é muito importante por causa das consequências que ela desencadeia. Porque, segundo o artigo 173, inciso 2º do Código Tributário Nacional, o lançamento tributário ser anulado por vício formal a partir do momento em que se tem essa decisão anulatória, reinicia-se o prazo decadencial. Então, isso significa o quê? Que se eu tenho um lançamento tributário que é anulado por vício material, o lançamento tributário novo só pode ser feito ou ser refeito, uma espécie de correção, de substituição daquele, dentro do prazo de 5 anos contados do fato gerador. E, normalmente, quando acontece essa anulação, já se passou mais de 5 anos, porque teve todo um trâmite de um processo administrativo ou de um processo judicial. Então, quando é anulado por vício material, acaba não sobrando tempo para fazer outro lançamento substitutivo. Quando a anulidade é por vício formal, aí, feita a anulação, reinicia-se a contagem de 5 anos. então, a autoridade administrativa vai ter mais 5 anos para refazer, sem os equívocos anteriores, o lançamento tributário. Feita essa distinção sobre quais são as consequências de uma anulidade por vício material ou por vício formal, convém distingui-las. E aí, nós podemos retornar a um aspecto teórico dos atos administrativos, mas que se apresenta de suma importância prática, que é exatamente aquela distinção que eu mencionei logo no início da aula entre os pressupostos e os elementos. Os pressupostos do ato administrativo são o quê? Competência, procedimento para realização. E os elementos do ato? Os elementos do ato são aqueles que o integram. Então, a prova como motivação é um elemento do ato. Se a prova como motivação é um elemento do ato, a falta dela acarreta nulidade por vício material, de modo que não se reabre-se o prazo decadencial. Bom, então, hoje, a nossa aula foi sobre a prova no lançamento tributário, em que nós estudamos o que é um lançamento tributário, qual é a distinção entre um lançamento tributário e um alto de infração, quais são seus pressupostos, quais são seus elementos, quais são suas características e como é que a prova se insere neste contexto, tanto nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, quanto nos tributos sujeitos a lançamento de ofício e, por fim, as consequências da falta dessa prova, que significa, em termos de lançamento de ofício, uma nulidade deste lançamento por vício material. Então, por hoje é só e nos vemos na próxima aula. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também